Vamos fazer cuscuz, meus amores. Bora? Sabe o que é isso aqui? Cuscuz. Você coloca a água, um pouco de sal e coloca para hidratar. Depois que hidrata, fica assim, ó. Tá vendo como é que fica? Fica assim. Agora nós vamos cortar o queijo. Vamos cortar o queijo. Cortar esse pedaço aqui. Porque esse queijo é para rechear. Tá vendo? Cortar pequenininho, que é para rechear o cuscuz. Eu vou fazer cuscuz recheado com queijo, viu? Agora coloca aqui na cuscuzeira. Você coloca a metade do cuscuz. Tá vendo? A metade do cuscuz. Tá vendo aqui, ó? E agora coloca o queijo. Tá vendo? Ó, coloca o queijo e depois coloca o resto do cuscuz e coloca no fogo. Você vai ver como vai ficar depois. Vai ficar uma delícia. Depois você cozinha, vai ficar derretendo o cuscuz. Aí coloca no fogo. Aí quando estiver pronto, tá vendo? Agora leva ao fogo. Vou levar ao fogo agora. E depois eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Tá vendo? Agora é só tampar e colocar no fogo que vai derreter esse aqui. Já é queijo coalho, viu? Tô na Paraíba, em Campina Grande.